E você sabe que aqui no JR23 a gente sempre fala muito sobre saúde, com orientação, para você tomar cuidado em relação à aplicação das vacinas, os exames, as consultas, mas também tem uma preocupação com a saúde dos animais. A doação de sangue para animais, nos bancos de sangue para animais, também os estoques estão em níveis críticos. Aliás, os especialistas vêm fazendo aí uns alertas e pedidos, né? Porque os bichinhos também, eles precisam, passam por procedimentos e é um ato que pode salvar a vida do animal de estimação. Matéria interessante, vamos ver, joga na tela do JR23. Thor é veterano em solidariedade. Hoje foi trazido pelo tutor à clínica veterinária para doar sangue mais uma vez. Uma atitude importante para salvar outros cães com anemias graves, doenças, ou ainda aqueles que podem ter sido vítimas de atropelamento ou passado por cirurgia. Então, se essa doação não acontece, eu vou ter pacientes morrendo, né? E o banco de sangue veterinário, semelhante ao banco de sangue humano, trabalha sempre com uma escassez de doadores. O procedimento é simples e não causa nenhum risco. O cão que vai doar precisa ter temperamento dócil, peso acima de 25 quilos, idade entre 1 e 8 anos, não ter recebido transfusão de sangue anteriormente e ser castrado. Já os gatos devem ter idade entre 2 e 8 anos e pesar acima de 5 quilos. É coletado o material para exames, basicamente, num primeiro momento, para avaliar as doenças infecciosas, né? Você tem uma série de doenças que elas podem ser transmitidas pelo sangue. O ideal para garantir a boa saúde do animal é respeitar o intervalo de 3 a 4 meses entre as doações. Hans é apenas um dos 4 cães de Valesca que participa do projeto. A ação traz benefícios para quem recebe e também para quem pratica. É que os doadores têm os exames e também as vacinas custeados pela clínica. Uma ajuda que a gente faz e para a gente é uma parceria importante pelo fato de eu saber que os meus cachorros estão muito saudáveis. O objetivo da gente não é ter aquele doador que vem esporadicamente. Se você fizer as doações com segurança, dentro dos protocolos que visam não só o benefício do paciente recebendo aquele sangue, mas o benefício e a saúde daquele doador, você pode ter um doador doando sangue de 1 ano até 9, 10 anos de idade, mantendo uma qualidade segura. Pois é, a doação de sangue é sempre um gesto que salva a vida de humanos e também dos animais. que salva a vida de humanos e também dos animais.